A CIDADE NO BRASIL 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 Com uma bela de uma faca Aí, ajuda aqui Ah, qual é? Merda Mais uma galera Vamos ficar aqui pra eles passarem Temos que ir pro telhado Ir a um desses helicópteros Beleza Tente descansar aqui. Vem. Calma, calma. Ela me lembra muito a minha irmãzinha, sabia? A gente sempre brincava de esconde-esconde. Ela vivia. Ela sempre escondia a cabeça dentro do casaco desse jeito. Já levei vários cortes, mas nunca desse jeito. Ela tá com febre. Nossa, olha pra eles. Temos que ir. Não podemos ir por ela. Temos que ir. Beleza. Ei, docinho, consegue andar? Ok, Bowser. É, eu cuido dela. Procure uma saída. Vierta. Sai daqui! Você matou ela! Ei. Ok, ok. Pessoal, espera. Espera. Tá pensando no quê? Ok. Se chama a atenção dele, eu vou tentar dar a volta escondida. Ok. Não foi nada, não foi nada, vai. Eu faço isso. Vai se fuder! Senhor? Ei, 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 ei! Estou desarmado! Desarmado! Sai daqui! Olha, escuta aqui. Escuta, a minha mulher tá lá fora. Ela foi esfaqueada. Queremos chegar no telhado. Sai daqui! Você matou ela! Você matou a minha mulher! Matou ela. Eu não sei nada sobre a nossa mulher. Eu sinto muito. Não fizemos nada! Sai daqui! Você matou a minha mulher! Você matou a minha mulher! Você matou! Vocês mataram! Você matou! Você matou! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, Jesus! Você matou! Digo, o que aconteceu com você? Qual é o problema? Vamos! A CIDADE NO BRASIL Médicos, triagem, unidade médica Olha só, eu só sou um residente, ok? Eu fui voluntário, eu nem devia estar aqui Brian Ok, Brian Só tem espaço pra dois de vocês, ok? Dois Como assim espaço só pra dois de nós? Estamos no sobrepeso, ok? Eu só posso levar dois Dois Ok, vai, ajuda aqui, vai Vamos, docinho Tá tudo bem Você vai ficar bem Eu já volto Ok, Bruzer Vamos, temos que entrar no helicóptero Entrar no helicóptero Ouvir o que ele disse Cabem só duas pessoas no helicóptero Vai Vai com ela Eu vou ficar bem Já passei por merdas piores que essa Beleza? É, passou Pra onde vocês vão? Ok Pra onde? Onde? Campos refugiados ao oeste de Trifinger Jack Não O Bullser não vai sobreviver sem mim Eu quero-se de volta Você vem? Vamos embora? Não Não Dick Oh, merda O que você fez O que você fez? Você Fica tranquila Ok? Eu Eu vou voltar pra cuidar de você Eu sei, é Você não ia querer isso Mas Acho que o Bullser tá certo Eu não Não consigo evitar É É É como eu disse Eu vou voltar